O Ministério da Educação divulgou os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, da reaplicação de 2023 e da edição para pessoas privadas de liberdade ou que estejam sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade. Os materiais estão disponíveis para consulta no portal do INEP. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga duas mortes e nove casos de intoxicação que podem ter sido provocadas pelo consumo de bebida alcoólica adulterada. Foram apreendidas 35 garrafas de uísque falsificado que eram vendidas em um mini-mercado de Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. As embalagens estavam corrompidas e adulteradas. O dono do estabelecimento foi preso, mas teve a soltura determinada pela justiça. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Its insulation e vacuna de Bagra a óleo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais.